Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Geekers! Hoje vou-te mostrar algumas prendinhas que eu recebi no meu aniversário. É verdade! Eu fiz 27 anos! Se vocês não acreditam, não vale a pena estar em alguma coisa, ok? Não vale a pena serem haters e escrever nos comentários quietos, ok? Está bem? Vamos! 27, ok? Vamos chegar nos 20. E por isso, vou-vos mostrar tudo o que eu recebi e vocês vão adorar, de certeza, como eu adorei. O meu nome é Nelson. Sejam bem-vindos à Geekers! E mesmo sendo o aniversário, inscrevam-se no canal, pessoal. Estamos quase a chegar aos 2000. Rapidamente carreguem lá no botãozinho, subscrever, pelo menos ou indiquem amigos, primos, primos, pessoal, vivem no prédio, sei lá, uma coisa assim de género, para poderem subscrever aqui no canalzinho, o canal de chegar aos 2000 seguidores. Além de não se esqueçam, o vosso gosto é extremamente importante e o vosso comentário, logicamente, a todos os artigos que eu vou-vos mostrar hoje. Sigam-me também nas redes sociais, onde estou sempre a publicar muita coisa sobre este mundo fungo. E às sextas-feiras, já sabem, Dork Talk, Vindu dos Horas, eu, Joaquim e Vanessa, temos sempre convidados espetaculares, sempre ligados a este mundo do colecionismo, que vocês tanto adoram. E que lá está o Grupo Minicão! Todos aqueles aficionados de fantásticas peças da Arena Studios, sigam este grupo, mesmo que não sejam aficionados, sigam na mesma, porque de certeza que vai começar a despertar o bichinho em vocês. Já sabem, Minicão Portugal, sigam depois este grupo, tanto no Facebook como no Instagram. E pois é, pessoal, como vos disse, fiz aniversário na segunda-feira, 27 aninhos. 27 aninhos, e vamos ficar por aqui em relação a essa conversa de idade. E, logicamente, recebi várias prendas, como, por exemplo, estas aqui. Mas, no fim de contas, o que o Minicão sabe mais era as prendinhas que estavam relacionadas com este mundo do colecionismo para vos poder mostrar, e porque eu tanto adoro. Por isso, vamos dar uma olhada ao que recebi. E porquê que eu disse, ah, o que recebi? Estranho, uma coisa estranha. Agora, não sei, vou deixar bem vindo antes de fazer os vídeos. Vamos, então, dar uma olhada ao que eu recebi. E o que eu recebi foram três artigos distintos. Ou, pelo menos, dois. Ok, alguns são diferentes uns dos olhos. Podemos dizer assim. Eu acho que este cada vez está a ficar pior. Vamos, então, ver o primeiro artigo que eu recebi. Uma prendinha espetacular, que veio de muito longe. Farewell. Não é farewell. Ai, nossa senhora. Muitos erros. Far away, far away. Muito far away. É verdade. Vou-vos mostrar, então, aqui. Está aqui na caixinha. Logicamente, eu já abri, não é? Porque parece mal as pessoas oferecerem a não abrir, na altura, não é? E, então, vem. O nosso senhora vem. Pop Culture. Pois é. Veio da Pop Culture, que, infelizmente, está a terminar esta babuja. De não mandarmos vir estas coisinhas sem levar a talhada. Porque, a partir de 1 de julho, tudo começa a levar a talhada. Não se esqueçam disso. 1 de julho, tudo começa a levar a talhada. Iremos, depois, de certeza, fazer, ou no Dortalk, ou no meu próprio canal, algo sobre isso. Pelo menos falarmos um bocadinho sobre as novidades relacionadas com a alfândega portuguesa. Em relação ao Pop, que eu recebi. Lindíssimo. E é... Este é o Fantástico Kong. É verdade. Eu recebi o Kong with a Battle Axe, numa versão flocked, como vocês podem ver aqui. Ah, flocked. Eu adoro estes Pops Fox. É uma special edition. Existe a versão normal. Esta é a versão que ele vem com um pelinho. E, logicamente, o Kong com um pelinho é estranho, não é? E acho que está lindíssimo. Digo já. Espetacular. Eu ainda não vi bem. Eu ainda não tirei realmente da caixa. Apenas vi o que é que era a prenda. Agradeci, logicamente, à pessoa. Mas não o tirei da caixa. Mas acho que está espetacular. Eu adoro estes Pops Fox. E acho que este não vai deixar de ser diferente. Está muito louco. Eu já vos tinha mostrado aqui a versão normal. E a versão normal também está espetacular. E até esta versão flocked ainda está mais daqui. Muito louco. Muito louco mesmo. Podem ver aqui todos os outros. Eu já vos tinha mostrado aqui todos eles. Menos o Kong de 10... Desculpem. O Godzilla de 10 polegadas. Todos os outros eu já vos tinha mostrado. E estão realmente espetaculares. Ainda não vi o filme. Por isso é algo que eu tenho que ver brevemente depois. Este fantástico filme. Mas vamos até agora a ver. O Kong with a Battle Axe. Numa versão flocked Special Edition. Mais ao Pormenor. E para isso é pessoal. Espero bem que vocês tenham gostado do Kong. Que foi realmente espetacular. Em relação às outras prendinhas que eu recebi. Foram prendinhas que nada têm a ver com fungo. Mas têm a ver com colecionáveis. Prendinhas essas que eu estou a começar a gostar imenso. E as que eu recebi são espetaculares. Vocês vão de certeza adorar. Isto veio assim numa caixa. A caixinha veio toda embrulhada. Digo já. Tinha muita proteção dentro da caixa. E vou-vos mostrar então os dois artigos que eu recebi. Por aqui. A ver se isto não cai. E os dois artigos que eu recebi. Vou-vos já mostrar o primeiro que é simplesmente espetacular. É este fantástico Pennywise Mini Co. Muito, muito louco. Esta é uma versão. Podemos dizer tipo. Uma pseudo special edition. Diz aqui uma special edition Z-Box. Como podem ver. Também existe special edition. Podem ver. Porquê? Porque é uma versão em que ele vem em sépia. Apenas o balão. Veio vermelho. E tudo o resto vem a preto e branco. Eu acho que está lindíssimo. Lindíssimo este Mini Co. Muito, muito, muito bem feito. Acho que... Não sei. Todos os pormenores. É assustador. O Stephen King, quando criou realmente esta personagem deste palhaço, esteve muito bem. Porque o palhaço é completamente assustador. Os palhaços eram assustadores. Então este. Nossa Senhora. Assustador como o rei. E aqui está muito, muito, muito bem feito. A caixa. Podem ver aqui. Eu acho que adoro estas pinturas. Acho que estão espetaculares. Muito bem feitas. Muito bem feitas mesmo. Podem ver aqui. Tem depois aqui. Mais os pormenores. Caixa muito louca. Infelizmente, isto. A prenda veio da Zavi. Quem me ofereceu, comprou na Zavi. Em vez de ser de pó. Isto devia estar lá. Não sei aonde. E ela vem um bocado suja. Com um bocado de pó. De qualquer maneira, a pessoa diz que chegou como deve ser. Sem qualquer problema. Eu tenho aqui a caixa. A caixa não vem amassada. E o artigo está impecável. Impecável mesmo. Mas vamos ver então este fantástico mini-cow do Pennywise. Mais ao pormenor. E para isso aí, pessoal. Espero bem que vocês tenham gostado este mini-cow Iron Studios. Está espetacular. Depois de uma vista de olhos, já sabem, há o mini-cow Portugal, onde estamos sempre a publicar muitas coisas relativamente a estas peças. Esta é daquelas peças que eu fiquei feliz de me ter recebido. Porque é espetacular este Pennywise. Mas o outro, o outro, é mesmo fantástico. Mesmo fantástico. E o outro artigo que eu tenho aqui é o mestre. O mestre Stanley. É verdade. Eu recebi também mais um mini-cow. Desta vez, o Stanley. Podem ver. Está muito louco. Existem várias versões. Esta é a versão normal. Pelo menos foi a primeira versão que foi lançada em que ele vem com a camisola verde. Existe depois uma versão em que ele tem uma camisola vermelha, que é uma versão exclusiva da Target. Existe depois ele também outra versão em que ele tem uma camisola azul. Acho que essa ainda não foi lançada, mas irá ser lançada. E depois existe ainda outra versão em que ele tem uma camisola, a ver se não perco, que essa era a exclusiva. E agora não me lembro. Podem ver aqui. Esta é a versão exclusiva que até o Sandro Nascimento tem. E nós já apresentámos no mini-cow Portugal. Eu acho que já apresentámos no mini-cow Portugal essa fantástica peça. Esta é a versão normal. E acho que está simplesmente espetacular. Mais uma vez a mesma conversa. Veio cheio de pó. Não sei o que é que se passa na Zavi relativamente ao pó. Está toda... Está assim muito suja. Mas não está destruída. Está impecável. Ao que parece, mais uma vez, acho que chegou tudo bem. Sem qualquer problema. A caixa não está destruída. E podem ver que tem pormenores. A própria caixa tem pormenores muito interessantes. Tudo em dourado. Tem aqui Pau Entertainment. Podem ver aqui. Muito louco. Muito louco à caixa. Espetacular. Muito giro. Depois vem aqui. O criador. Iron Studios. E depois vem aqui. O nome do fantástico. Márcio I. Espero bem que vocês tenham gostado imenso. Quando ele esteve no Dortal. Comigo, com o Joaquim. E com a Vanessa. Em relação a este artigo. Vamos ver então o mestre. Um bocadinho mais ao pormenor ali a rodar. E pois é pessoal. Espero bem que vocês tenham gostado das prendinhas que eu recebi. Porque sinceramente, acho que estão fantásticas, fantásticas, fantásticas. Adorei o Kong Battle X. De uma versão Flock Special Edition. Está espetacular. Deem depois uma olhada em algumas lojas nacionais. Possivelmente poderão ter este artigo disponível. Vale a pena. Acho que o artigo, como vocês viram, está lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Em relação aqui às estátuas de Minicole. Acho que estão também fantásticas, lindíssimas. Cada vez estou-me a apaixonar cada vez mais por estes fantásticos artigos. Acho que tem pormenores fantásticos. Deem depois uma olhada a lojas nacionais. Neste caso, hipertois. Porque de certeza que tem lá estes artigos. A pessoa na altura que me comprou, comprou através da Zabi. Mas se vocês procurarem bem, nas lojas nacionais também tem estes artigos da Minicole. A preços também muito interessantes. E acho que vale muito, muito, muito a pena. E depois é pessoal, já sabem como é que é o finalzinho dos vídeos. Inscrevam-se no canal se não tiveram inscritos. O vosso gosto é extremamente importante. Logicamente, não se esqueçam também de deixar nos comentários o que é que vocês acharam. Tanto do Kong como depois destas figuras Minicole. Que acho que estão mais uma vez espetaculares. E também não se esqueçam, sigam-me nas redes sociais. Onde estou sempre, sempre a publicar muitas novidades sobre todo este mundo fungo. Desejo-vos uma ótima semana. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho